Nós precisamos falar sobre O Céu da Meia-Noite, de 2020, do Netflix, uma produção dirigida pelo George Clooney, que foi um horror, que filme podre. Eu quase nunca reclamo, sim, muito dos filmes, normalmente eu tenho uma crítica ou outra, mas esse filme é horrível, horrível, não tem como alguém falar que esse filme é maravilhoso ou coisa assim. O filme, o plot do filme é até interessante, porque tem vários efeitos visuais, só que eles usaram muito a tela verde e isso me irritou um pouco, porque ficou muito artificial algumas horas. Então tem várias cenas, assim, legais, né, eles estão lá no gelo, fica uma coisa diferente, fica uma temática meio apocalíptica, como o filme trata. Só que, desde o começo, o filme já entrega um pouco o que que tá acontecendo, não tem um plot twist. O plot twist que eles quiseram fazer, a pessoa já pesca na hora ali, se prestar bastante atenção, porque que tem uma guria e ele não prestou atenção e não percebeu que tinha uma criança junto com ele, depois de dias. Então fica muito ali esclarecidas já as coisas e a guriazinha não falava, me deu uma irritação o filme inteiro. Então, nossa, e todo mundo tá reclamando desse filme, tá achando um filme muito óbvio, tá achando uma coisa assim. É legal, porque, no fim, ele trata sobre esperança, arrependimento, que é uma pessoa que preferiu a carreira do que ter filhos, pra quem não sabe, mais ou menos isso. E eles tentaram de tudo, né, porque pegaram um elenco, tipo o George Clooney e a Felicity Jones, que tá famosa agora por causa do Star Wars. Várias pessoas, assim, da moda e que tão ali em alta pra tentar fazer um negócio legal, mas não rolou, ficou muito ruim. Todas as cenas são já muito previsíveis, eu não gostei nem um pouco, foi duas horas do meu tempo botada, jogada assim, lata do lixo abaixo. Tchau.